Olá pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal. Hoje vamos ter uma receita de bacalhau com natas. Aqui temos os seguintes ingredientes. Levamos uma panela ao fogo e colocamos o bacalhau já demolhado. Vamos acrescentar água quente ao bacalhau para acelerar o processo da cozedura. Deixamos o bacalhau cozer durante 5 a 3 minutos. Retiramos do fogo e deixamos arrefecer. Retiramos 200 ml da água da cozedura e reservamos. Numa frigideira vamos colocar a batata já cortada aos cubos e vamos fritá-la aos poucos. Retiramos a batata e reservamos. Retiramos a batata e reservamos. O bacalhau já arrefeceu e agora vamos desfiá-lo. E reservamos. Levamos outra panela ao lume e colocamos o azeite, o alho triturado, a cebola que já está cortada em rodelas. E deixamos refogado por alguns minutos. Adiciono o bacalhau. E envolvemos bem. A seguir colocamos as batatas e envolvemos bem. E reservamos. Enquanto a isso vamos preparar o nosso molho bechamel. Adicionamos a manteiga. A farinha de trigo. E mexemos bem. Acrescentamos a água da cozedura do bacalhau. Adicionamos o leite aos poucos. E a seguir as natas. Tempero com um bocadinho de sal. Suco de um limão. Noz moscada a gosto. Pimenta a gosto. Uma folha de lor também a gosto. Retifique o sal. Reservamos. Num pirex. Adicionamos o bacalhau com as batatas. E a seguir acrescentamos o molho bechamel. E por último polvilho com queijo ralado. Leve a gratinar ao forno pré-aquecido a 180 graus. Por volta de 15 a 20 minutos. E já está o nosso bacalhau com natas pronto. Vamos servir. Ela está bastante cremosa. Vocês podem acompanhar com uma salada. E se não quiserem podem comer assim também. Também é muito delicioso. Espero que vocês gostem dessa receita. Se inscrevam no canal. Para mais informações dessa receita. Chequem na descrição do vídeo. Nos vemos no próximo vídeo. Um beijão para vocês. Fiquem com Deus.